Opa aí, eu quero um PS5, pai, hein pai? Pai, eu quero um PS5, vai me dar um PS5? Fala pai, mas o que você acha do PS5? Eu não acho nada. Nada? Você acha que o jogo seria melhor? Tudo que é mais novo, é melhorado, né? Pô, aqui que pergunta. Melhor, mas é mais caro, pô, como eu tô te falando. Você acha que vale a pena vender o PS4 e comprar o PS5? Vale ou não vale? O quê? Vender o PS4 e comprar o PS5. Cara, já te falei, agora o videogame vai ser caro, não adianta. Pô, vai dar pra... Não tá me filmando desse jeito que eu tô não, né? Não faz isso não, pô. Vou botar na internet, eu tô... É, essa tá me filmando, né? Tchau.